E aí meu povo do Youtube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Então hoje eu vou fazer uma resenha de produtos de cabelo Faz tempo que eu não faço resenha de produtos de cabelo aqui Mas eu tô com vontade de mudar um pouco essa cabeleira aqui Bem natural, tá bem natureba, gente Olha como é que o meu cabelo natural é Ele é todo cacheadinho assim Cacheadinho meio ondulado assim, né? Meio termo, meio puxou a mãe, meio puxou o pai Faz muito tempo que eu não uso química Faz mais de meses que eu não uso uma chapinha ou uma escova E eu tava afim de dar uma alisada no meu cabelo Baixar mais o volume, ficar mais arrumadinho, né? Pra gente tirar fotos e tudo mais Aí eu fui na Nova Cosméticos aqui na minha cidade E comprei esse alisante aqui Creme alisante da Nascar Esfera Profissional Aí tem essa boulé bem bonita, né? Com esse cabelo aqui Aí eu fui, né? Dizendo, eu quero um cabelo meio assim Kim Kardashian, Simone de Simaria Aí eu queria um cabelo assim, meu... Né? Chapadinho Mas eu acho que não vai ficar tão chapado assim, né? Aí tem dizendo aqui na caixinha que ele é creme alisante Esfera profissional Alisa perfeitamente os cabelos de forma segura e eficaz Sua fórmula foi desenvolvida pensando na proteção dos fios Preservando a elasticidade natural dos cabelos E deixando-os fortes e resistentes à quebra Aí vem com a máscara reconstrutora após alisamento E vem muitas cositas mais Aí eu comprei esse de cabelos... Para cabelos finos e delicados Dermatologicamente testado Que é o que o meu cabelo é Ele é fino Quebra muito fácil Ele não tem a porosidade Ele não é grosso Ele é fino Então eu acho que essa aqui não vai quebrar meu cabelo Aí o modo passo a passo Vem dentro da caixinha Eu vou mostrar pra vocês Que vem o passo 1 O passo 2 E o tratamento anti-quebra Que agora vocês vão conferir comigo Como é que faz o passo a passo Vamos lá que o vídeo vai começar Vamos lá então minha gente Aqui está dizendo Preparação para o processo de alisamento Vem aqui ó Todas as informações dentro da embalagem Ele pede pra você fazer o teste de mecha De toque, de alergia e tudo mais Que eu aconselho também você fazer isso Aí ele diz assim Não lave os cabelos pelo menos 2 dias O meu cabelo é oleoso Então acho que um dia só dá tudo certo Porque ele é bem oleoso Pintei os cabelos ainda secos Deixando-os totalmente desembaraçados Que é isso que eu vou fazer agora Cadê o pente? Aqui achei Vou com essa raqueta aqui Que ela desembaraça Sem quebrar muito o cabelo Primeiro vou umedecer Depois dividir o cabelo em 4 partes E depois eu pegar o produto de número 1 E colocar no recipiente Bora lá Voltei gente já com a roupa diferente Porque eu sou dessas que cago tudo né Aí eu já coloquei o passo 1 Que é esse daqui No potezinho Que eu pintava cabelo Aí o pincel O cheiro é meio forte Fedorente sabe O cheiro não é muito agradável não Aí agora vamos Como é que faz né Pra colocar esse babado no cabelo Pelo que eu vi aqui na caixinha O processo de alisamento Não pode passar mais do que 30 minutos Pra você passar Mexa por mexa na cabeça toda Tem que ser 10 minutos E tem que ser rápido E eles pedem pra que você passe 0,5 centímetros Abaixo da raiz E não colocar nas pontas antes E depois que passar esse tempo Dos 10 minutinhos Que você já passou no cabelo todo Que você tem que deixar ele repousar Se 10 minutos você não pode pentear Aí depois desses 10 minutos É que você vem com o pente e vai pentear Aí vamos fazer o primeiro processo né Que é a aplicação em todo o cabelo Em apenas 10 minutos Será que eu vou conseguir né gente Então tem que ser bem rápida mesmo Tá Então tem que ser mecha por mexa Tem que começar primeiro Passando pela nuca Terminou a nuca Vem pra frente Então eu já volto com vocês Já passando o pente Que é melhor pra vocês né Então vamos lá Pronto Eu já passei mecha por mexa Eu confesso que eu não passei 10 minutos Passei 15 minutos Mas aí eu não sou tão rápida assim Aí agora ele pede pra que você pintei Com o pente fino Mexa por mexa Mas como meu cabelo aqui é fino É pouco Então eu vou fazer assim mesmo tá E ele diz que tem que fazer sentido O crescimento do seu cabelo Pra ele depois não quebrar Seu cabelo é dividido no meio Você tem que ver tá Então aí você vai agora Passar o produto em todo o cabelo Do 0,5 centímetro Que é meio centímetro Até as pontas Pra alisar Aí você vai fazer isso aqui ó Mexa por mexa Se seu cabelo é mais ondulado Aí você faça mexa por mexa Eu tô fazendo assim Porque meu cabelo já é mais fino Então não tem perigo dele ficar dobrado Dobrar disso Então Eu sei que ele vai Ficar lisinho por dentro também Eu tô fazendo aqui conforme o sentido Sabe que meu cabelo não tá dividido no meio Por completo Tá vendo Porque aqui é onde fica Aquele redemoinho Sabe Então eu deixo O redemoinho aqui assim Aí ele tá dizendo Que esse processo que eu tô fazendo aqui Não pode durar Mais do que 5 minutos Agora Depois disso Eu vou esperar Um tempinho Que aqui tem dizendo Que Não pode cobrir a cabeça Com plástico Nem toalha Nem toalha Nem toalha Outro material Que pode ocorrer o calor Caso intensificação da química Pode trazer resultados indesejados Então agora Eu vou esperar aqui Um time Né Uma média de 15 minutos Pra saber se meu cabelo Está liso Ou não E voltei Minha gente Olha Eu enxaguei bastante O cabelo Porque disse que Seu cabelo tem que estar Com aspecto poroso Isso significa que A química do alisamento Saiu toda Tem que sair todinha Porque então pode dar Quebra de cabelo E eu Eu cheguei Percebendo que nas pontas Ficou um pouco Elástica Aonde é que Fica mais a química Né Que é o cabelo Mais velho Tá Então ele Ficou um pouco Elástico Então tome cuidado Aí se você tem Alguma química Porque ele tem alguns efeitos em cabelos que já tem alguma química Já passei o passo 2 Você vai deixar 10 minutos Você passa todo o produto no cabelo Eu deixei 10 minutos, como diz a embalagem 10 minutinhos, tudo Lá no cronômetro, deixei 10 minutinhos Lá no meu cabelo, fui fazer outras coisas, né? Tomei aquele belo banho e tal Fiz aquela faxina geral no banho Aí ele pede pra que você faça isso, ó Enxugar o cabelo mais assim só Pressionando levemente E não dobrando ele Pra tirar o excesso da água Aí depois você vai vir com o passo 3 Que é o tratamento anti-quebra Pra o seu cabelo não quebrar Seque os cabelos levemente com a toalha sem embaraçá-los, né? Aplique a esfera profissional pós alisamento, reconstrutora E do comprimento às pontas Deixa-se pôr 5 minutos e enxague Não lave os cabelos por pelo menos 4 dias Vou abrir aqui com a tesoura Dá pra ver? Ele é um cremezinho E colocar do comprimento às pontas Em todo o cabelo Vou fazer assim mesmo, ó Ah, pelo menos esse passo 3 aqui é mais cheiroso do que o passo 1 O passo 2 tem o cheirinho levemente E pra que serve o passo 2, minha gente? É pra ele neutralizar a química do alisamento Ou seja, ele vai parar o efeito de alisamento Porque se ele se passar muito tempo com o alisamento Com o passo 1 Se o cabelo pode danificar bastante Então ele... Por isso que ele dá umas ressalvas De deixar só 30 minutos Todo o processo de alisamento do cabelo Do passo 1 Então agora eu vou ficar fazendo isso aqui Durante 5 minutos Não é pra fazer massagem É pra deixar durante 5 minutos Mas o tempo que o produto vai se espalhando todo no cabelo Aí vou enxaguar E pronto Ele não diz que é pra passar chapinha Nem diz que é pra passar secador Diz que é só pra deixar mesmo Os 5 minutos e enxaguar Que é isso que depois eu vou fazer E eu vou deixar secar naturalmente Eu não sei se eu volto no mesmo dia Ou volto no outro dia Pra mostrar pra vocês o resultado final Então já já eu volto de novo Então minha gente, voltei Já é tarde da noite Deixei meu cabelo secar ao natural E esse foi o efeito Que ele deu Não gostei desse resultado Eu fiz o efeito... Da forma que eu fiz Foi do efeito relaxante Que é só pra o quê? Pra diminuir o volume Mas... É... Não gostei Porque pra mim ficou a mesma coisa Não relaxou pra mim foi nada As pontinhas, como eu disse Ficaram um pouco elásticas Que é onde fica a tinta, né? O resto de tinta que tinha no meu cabelo Ela danificou um pouquinho Ela engiou um pouquinho Mas não muito, tá? Mas eu não gostei do efeito Eu vou fazer o quê? Vou... Passar uma chapinha Pra ver se tira primeiro Nessa ondulação, ó Porque tá liso daqui Daqui pra cima Mas daqui pra baixo Tá... A mesma ondulação Não vi diferença nenhuma Então eu vou fazer uma chapinha Pra finalizar Pronto, gente Já fiz a chapinha A minha chapinha é essa aí Normal mesmo De temperatura 5 De 180 200 Assim As pontas que estavam engiadas Com a chapinha Ela Deu uma ajeitada E eu gostei Assim Foi o do brilho Excepcional Que deu aqui no meu cabelo Um brilho maravilhoso Aí agora Eles dizem que a gente Tem que esperar 4 dias Sem lavar o cabelo Sem amarrar o cabelo Sem colocar o cabelo Pra trás da orelha Ou seja Você vai ficar com essa Esse cabelo meio Esmilinguido Assim por 4 dias Aí depois você Lava naturalmente Normalmente E fazer os tratamentos De pós-química Que aí é Com os seus produtos Tá? Aí depois de 4 dias Eu volto pra finalizar Com vocês Depois que eu lavar Meu cabelo E mostrar o resultado Se realmente alisou Ou não Alguma coisa Tá bom? Então daqui a 4 dias Eu volto de novo Pra mostrar pra vocês O resultado E aí gente Voltei pra mostrar O resultado a vocês Depois de 5 dias Sem lavar o cabelo Ontem eu lavei meu cabelo Que foi o quinto dia Hoje é o sexto dia Lavei meu cabelo Como de costume Fiz uma boa hidratada Também né Porque As pontas Ficou um pouco Fragilizadas Eu lavei Normal Fiz uma hidratação De 15 minutinhos Pronto E esse é o resultado Como vocês estão vendo Ele não ficou Liso Reto Ele ficou com as ondulações Como fica sempre No meu cabelo Eu acho que meu cabelo Tá normal Do mesmo jeito Que estava anteriormente Que está com as ondulações Ficou aqui Ficou aqui Liso aqui Mas aqui em cima Mas pra mim Isso já era mais natural E as pontas Deu uma leve danificada Porque ele contém química E ficou assim Ficou do mesmo jeito Que meu cabelo Era antes Então gente Esse é o Resultado final Desse creme aí Se vocês Têm opinião A favor Contra Conta aí No box de informações Se você usa Se você gosta Se eu fiz algum passo errado Então deixa aí No box de informações Que eu vou adorar Ler todos os comentários E responder também Então pra mim Foi nota 5 Não curti muito Não vou comprar mais Porque além de Não ter alisado Ele danificou Um pouco as minhas pontas Tá bom? Então Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí Você já assistiu O meu vídeo anterior É só clicar nessa miniatura Que você está visualizando Para conferir na íntegra Ah, sim E não se esqueça De você me seguir Nas redes sociais